Fala, galera! Aqui é o Elias do canal Pensando Bem. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre fé, mas não qualquer fé, aquela fé que todos têm alguma coisa, mas numa fé específica, a fé que salva e que agrada a Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, já deixa o seu like e vamos para o vídeo. O relacionamento entre Deus e os seres humanos nunca foi e nunca será, baseado em comprovações científicas ou algo do tipo. Muito pelo contrário, a única coisa que nós precisamos ter para se chegar até Deus é fé. Aliás, a fé é uma exigência. Em Hebreus 11, 6, lemos o seguinte, Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé não só é o dom que precisamos para se relacionar com Deus, como é o elemento necessário para que a gente possa ser salvo. Em Efésios 2, 8, Paulo diz o seguinte, Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Primeiramente, a fé que salva e agrada a Deus é a fé no Deus Filho, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, que, para perdão dos nossos pecados, pagou um preço muito caro, na cruz do Calvário, derramando seu sangue por nós. Em Atos 4, 12, lemos, Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. A fé que salva e agrada a Deus também gera no ser humano compromisso. O compromisso de guardar as Escrituras e de obedecer a Palavra de Deus e os ensinamentos de Jesus. Não por medo de ser punido, mas por amor a Ele. Em João 14, 21, diz o seguinte, Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. A fé que salva e agrada a Deus também gera fidelidade a Ele. Quando o rei Nabucodonosor mandou todos se curvarem diante da sua estátua, alguns jovens escolheram ser fiéis a Deus, mesmo sendo ameaçados de morte. O rei falou que se eles não se curvassem, eles seriam lançados na fornalha, e mesmo sendo ameaçados, Sadraque e Mesaque e Abidnego não cederam. Em Daniel 3, de 16 a 18, lemos o seguinte, Sadraque e Mesaque e Abidnego responderam ao rei, Ó Nabucodonosor, não precisamos defendernos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Sadraque e Mesaque e Abidnego se mantiveram firme mesmo tendo a vida deles em risco, mesmo sendo ameaçados de morte. E isso nos leva a mais um ponto. A fé que salva e agrada a Deus gera em nós renúncia, que é estar disposto a abrir mão da nossa própria vida por amor a Deus. Em Lucas 9, 23, Jesus diz o seguinte, Jesus dizia a todos, Eu já falei mais especificamente sobre esse versículo nesse vídeo aqui. Se você quiser assistir a seguir, é só clicar no link. E por último, A fé que salva e agrada a Deus gera frutos. Em Tiago 2, 18, lemos o seguinte, Mas alguém dirá, Você tem fé? Eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, que eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Nesse capítulo, Tiago fala que a fé viva e eficaz é aquela que move a pessoa a produzir bons frutos, produzir obras e obras de amor. Se assim não for, essa fé é morta, não pode salvar e não tem proveito algum. Galera, a verdadeira fé que salva e que agrada a Deus não é aquela fé de quem deseja ou espera por algo. Como quem diz, Se Deus quiser, amanhã não vai chover. Quase que como uma torcida para que amanhã não chova. Mas é aquela fé que faz com que você paute a sua própria vida nela. É uma fé que faz com que você se coloque 100% na dependência de Deus. É aquela fé que dá sentido à sua vida. Pensando bem, vamos perceber que a fé que salva e agrada a Deus é o bem mais precioso que alguém pode ter. O seu valor é imensurável, é incalculável e a sua duração é eterna. Que Deus nos capacite a ter essa fé. Que dia após dia a gente possa depositar todas as nossas esperanças no Senhor. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver pela fé. Isso é o que eu desejo para a minha vida e para a sua vida. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixe aí o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, se inscreva. Toda segunda-feira eu posto um vídeo novo que eu tenho certeza que vai abençoar a tua vida. Obrigado por estar aqui assistindo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho